Oi gamers, tamo junto, valeu, é o Iliana? Iliana, tamo junto, agora foi a F pra tirar, tem que achar só Bora, não vale a minuza, hein? Ah, não, 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 tá trolando, tá trolando Não, falou Falou antes, o massa cê tá de minuza Não, 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 vai ter que dar roundback, viaja não Vocês são malucos, viado Ué, a récara do clutch aí, o ADM que dá o Marcos apostado, cara Nada, eu tô chapando, mano A gente já tá deitando aí, por que, cara? Vamos, meu time freio Mata os caras aí pra pegar arma dele, viado Um tiro, um tiro, 170 Tem só dois aí, tem um aqui A gente mata lá, a gente mata lá A gente mata pra salvar Olha o cheiro de cima aqui Eu não cheiro, viado Era pra ter vindo pra cá, tu foi pro gel, fudeu tudo Eu vou salvar Mais um Pula pneu Pula pneu Pula pneu É maluco Dei dois de trinta mercados aí Tô hartado Só o da caixa, mano Foda-se Xander aí, xander aí Double kill Boa, jefones Hum, esse muladé é outra parada, Baquizinho Nós vem até com muita Quando sai daqui, ele vem pra cá, pai E o pior que o O que eu tava lá Mas Muito lag Tá doido Eu tô abrindo aqui, mano Tô abrindo aqui, mano Não sei quanto você caçou Pula pneu Abenço Abenço Vezio Vezio Tô abrindo aqui, mano Não, o banco Fizinho Dois Caste A guisada dos cria Valeu, leque Obrigado pelo membro Ai, ai Que isso Foi esquerda Pode ir, guisada Pode ir, pode ir, pode ir Pode ir Tem um jogando full esquerda aqui Full esquerda Tá caindo 2 de andar já? É, já tá 3 de andar O do gel Caralho, o cara já tava na base Valeu, o display Vamos junto, o display Vou tirar amanhã o gobeiro Amanhã o talent de novo Amanhã os caras Eu acho que joga também Se eu não vi Amanhã tem quebra Joga, joga É, sem quebra No Twitter Joga o que? Não, porque os caras Tá falando Amanhã tem quebra de carro Aí eu imaginei que os caras Ia jogar, tá ligado? Mesmo Um tiro, um tiro, um tiro Um tiro, um tiro Um tiro ali também Um tiro ali também Peraí, sete e poucos Um tiro ali também Peraí, sete e poucos Tô pinando Tô pinando É puto Minha Gasta a barrinha já, amigo Já, já Ah, eu tenho 200 com o Dini e tal, mano O Max não ganhou Ah, manda pra minha dívida Ué, ele tem que cobrar o Dini, filho Ah, cobrar agora, filho Então, é nosso Isso aí, cara Não ganhou Já cobrou tudo Primeiro O que é isso, papa? Mano, um tiro aí, ó Macau Que nem o cara de costa, mano Deixa eu ver se eu... O cara de costa é mais difícil Mas no caso contra ele Com o curso Rapaziada, quem é Nenhum deixou o likezão Vai deixar o likezão aí É difícil dar capa nos caras de costa agora, é, Gosto? É, sim, sim É, viado É, penei tudo Eu dei o cara a costa Isso aí, isso aí Essa é a minha só Correta, né, pra baixo É, me deu um, né, viado Se der 7 a 0 Não, mas aí me deu um Porque é assim É assim? Ah É Já, esquenta o próximo aí já, Chris Mano, vai ficar um... É Vai não ficar demorando Geral em live Não, vai ficar aqui já Uma andai de poto Meio, 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 tipo Tem cara perto Tem cara perto Ah, um abalocidante aqui Tem capa marcada Tem capa no outro Marcada aqui, tá E aí, gelo pro meu fruto Meu Deus, velho Meu Deus, foi lá atrás também Mandou um gelo do meu fruto Mandei, mandei Deixa o like aí, tropinha Uma 40k de like Pra cima Bah, aqui hoje Abri live Abri live Passa o árbitro Trocando ideia Delay com o chat Aí deu uns 5, 7k Falei, beleza Vou meter um reactzinho Delay Pra dar uns 10k Aí, beleza Aí, ô chat Vocês querem que eu faça react do quê? Aí os caras Batalha de rima Batalha de... Viado, botei na batalha de rima Não tomei uma porra de um strike, viado Na live? Aham Aí, se eu tomo um strike, baque Tipo, eu ia ficar 90 dias sem fazer live, tá ligado? Só que foi no bagulho dos caras da batalha da aldeia Eu conheço os caras, tá ligado? Aí eu falei pros caras atirarem Os caras atirou, viado Mano, não tire isso aí, ó Boa Acho que batalha... Batalha não pode não, velho Ai, você mata Mas não De capa aqui Ok Capa 3, quem? É, 6x0 também, velho Não, aqui eu tô jogando só pra jogar, velho Esquece Pô, tava de capa 3, não é possível Eu? Eu Eu não Um tiro, velho Caralho, que só botava ele, mano Morre não Dá, dá, dá coisa, viado Dá, dá Dá round, velho Ah, vai matar então Vou matar o round Mas eu quero fazer isso tudo, porra Eu sou o Mano Max e eu gosto de drolar O Mano Max O Mano Max O Mano Max Tá, mano Bora, bora Casou no Pix, tem essa de voltar não, Mano Max Já tá no Pix do Cuspe É, macha Os caras chorando deles Viado, ontem, sabe Sabe quem fez uma dessa? Deu o Rio Não valia patinho, ele usou patinho Só que eu fiquei Aí eu falei Não, suave, pô Na próxima Só atira na próxima Olha os caras Caralho, você é maluco Não sei o que Tem uma vez que Ele é muito chorando, viu? É o contrário Tem uma vez que nós ganhamos Ele fez voltar do 0x0, filho Não, voltar do 0x0 volta não Aí eu sou Caralho, sai velho Morri Como é que vai? É igual um doente, velho É um afião, não É o gocha pelão Não é? Não é? Só vai, irmão Tá aí, tá aí com o Mano Max Tá faltando? Tate Falar Falando tá matando ele tá falando que tá ruim mas nem eu que tô matando ninguém eu tava nem vendo um boneco vai mandar o próprio eu já foi um patufob, cara é o nome dos caras, fiada, agora que eu vi, fiada que isso, cara valeu, The Boss, valeu, João que isso, cara rapaziada eu vou tirar a mochê aqui rapidão